Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jarbas do canal Pôr do Sol, nós estamos hoje aqui em Balneário Camboriú, Santa Catarina e hoje nós estamos aqui para filmar o edifício Oni Tower e não esquece de deixar aquele super like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com seus amigos, tá certo? A gente vai levantar o drone agora e fazer lindas imagens desse prédio para você, acompanha aí! Tchau, tchau! Tchau, tchau!